Olha lá, meu carinho. Mas é que horas da noite? Por que não? Eu deixava tudo... Cariça, adora! Eu deixo as duas, hein? Tu também? Não, não. Um beijo da mamãe. Um beijo, meu amor. Um beijo, meu amor. É, querida. Conhece isso? É a máquina. Querida. Tá conversando com a máquina, Isadora. Lilian. Tá conversando com a máquina. 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 Obrigado.